Olá, tudo bem? O que a gente vai aprender hoje é essa toalhinha. Olha que chique essa toalhinha. Você tem uma mesa de uma cor só, você coloca uma toalhinha para destaque. Pode colocar três vasinhos em cima. E esse aqui é o gráfico que eu vou ensinar para vocês desde o início. Você vai fazer aqui um círculo mágico. Você que me acompanha, você sabe muito bem que eu não gosto muito de círculo mágico. A linha é a brisa e agulha 175, tá? Bem, vamos lá. Aqui, vira uma vez. Aqui onde você parou, você pega a linha. Aí, eu fiz o círculo mágico muito maior do que preciso, tá? Mas, depois você só puxar aqui que a gente vai diminuir. Bem, vamos lá. Vou começar com três correntinhas. Um, dois, mais um três. Opa! Três pontos altos. Aqui dentro desse círculo mágico, você vai colocar 20 pontos altos. Já tem um, que é essas três correntinhas. Você vai aqui. Dois. Três. Bem, vamos colocar aqui dentro 20. E depois você puxa esse fio para ficar bem juntinho. Vamos lá? Bem, ó. Fiz aqui. Agora, eu puxo essa linha toda para fechar o círculo. Depois, você arremata aqui. Como tudo aqui é poliéster, você pega o isqueiro ou o fogo e dá uma queimadinha aqui. Não muito para não ficar visivelmente preto aqui. Fica preto, né? Não fica, não. Só um pouquinho. Na terceira correntinha, eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Ok? Fechou. Acabou o círculo. Agora, eu vou subir. Vou fazer três correntinhas. Mais uma para virar. Vou dar a laçada. Aqui tá o gráfico já. Vou dar a laçada. No próximo ponto alto, você não vai pular nenhum, tá? Vou fazer um ponto alto. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui. Faço um ponto alto. Uma correntinha, laçou. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. No outro ponto alto, eu faço um ponto alto. Ok? Vamos lá? Bem, fizemos uma correntinha. Na terceira correntinha, um, dois, três, eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Tá ficando assim o nosso círculo. Agora, vamos pro próximo. O próximo ponto alto... O próximo ponto alto, não. O próximo ponto alto, não. Um, que é três correntinhas, dou a laçada. Aqui no primeiro espaço, que é uma correntinha, eu venho e faço um ponto alto. Depois, eu faço duas correntinhas, laçada. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui no espaço, eu venho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, lacei, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Lacei aqui dentro, eu faço um ponto alto. Entenderam? Vamos lá? Bem, vamos lá. Agora, terminamos, né? Pra ficar dessa forma aqui. Eu vou fazer duas correntinhas finais. E na terceira correntinha, um, dois, três, eu fecho aqui com ponto baixíssimo. Ok? Agora, a próxima carreira, que estamos aqui, ó, é a quarta carreira. O que que nós vamos fazer? Vamos subir aqui, ó. E no próximo ponto alto aqui, ó, no próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou chegar nesse espaço de duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas agora. Vou dar a laçada e aqui dentro, eu coloco outro ponto alto. Faço agora, três correntinhas, dou a laçada. No espaço aqui, outro espaço, eu venho, coloco dois pontos altos. Três correntinhas, lacei, venho aqui e faço dois pontos altos. Ok? Vamos lá? Bem, terminamos a carreira. A terceira correntinha, eu novamente uno pra finalizar ela com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou caminhar aqui, ó, no segundo ponto alto com ponto baixíssimo. Aqui dentro, eu venho e faço outro ponto baixíssimo. Feito isso, eu subo três correntinhas. Mais duas correntinhas, ok? Mais duas pra virar. Dou a laçada e entro aqui no espaço e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laçada, aqui dentro eu faço ponto V, que é um ponto alto, duas correntinhas e aqui dentro outro ponto alto. Entre um V e o outro, eu faço duas correntinhas. Laço aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo local. E duas correntinhas de intervalo. É isso que eu vou fazer em toda a volta. Vamos lá? Bem, terminamos. Agora, aqui onde eu tô é o V. Tá vendo o V aqui? Eu entro aqui, eu entro aqui no espaço e faço um ponto baixíssimo, ok? Agora, eu faço três correntinhas, dou a laçada e aqui dentro eu coloco outro ponto alto. Faço duas correntinhas, laço, aqui dentro do ponto V eu faço dois pontos altos. Aí, eu faço duas correntinhas, lacei. Aqui no outro ponto V, eu vou fazer um, dois, três, quatro. Faço duas correntinhas, lacei. No próximo ponto V, eu venho e faço dois pontos altos. Duas correntinhas, lacei. Aqui dentro eu vou colocar mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas, lacei. Aqui dentro eu faço o quê? Um. Dois. Três. Quatro. Então, é essa a nossa sequência, tá? Um, você faz ponto V de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Depois, você faz duas correntinhas de intervalo. E aqui, em vez de fazer o ponto V, você vai fazer quatro pontos altos, ok? Vamos lá? Bem, terminamos, tá? Deu tudo certo. Agora, eu venho aqui, faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui dentro eu faço outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, dou a laçada e aqui dentro faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas, laço aqui dentro e eu coloco mais dois pontos altos, tá bom? Agora, daqui, eu faço três correntinhas. Dou a laçada. Aqui dentro, aqui não tem quatro? Um, dois, três, quatro pontos altos. Então, no primeiro, você vai fazer um ponto alto. Dois, duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas de intervalo, lacei. Aqui, um ponto alto, duas correntinhas, lacei. Aqui dentro, um ponto alto, ok? Aí, eu faço três correntinhas. Laçada aqui dentro. E faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ó, assim. Essa aqui vai ser a nossa carreira toda. Vamos lá? Bem, terminada, então, essa carreira, entro aqui dentro do ponto V, subo um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, dou a laçada. Aqui dentro, eu coloco outro ponto alto. Feito isso, eu faço três correntinhas, dou a laçada e aqui dentro do ponto V, ainda, eu coloco dois pontos altos. Um, mais um, dois. Faço três correntinhas, dou a laçada, entro aqui no espaço e faço mais dois pontos altos. Então, ficou, ó, do ponto V, a gente fez um pé de galinha aqui, ó. Ok? Agora, eu faço três correntinhas, dou a laçada. No primeiro espaço aqui, duas correntinhas que nós fizemos aqui, vamos fazer três pontos altos juntos. Um, dois, três. Puxa tudo. Novamente, faço duas correntinhas, laço, no próximo eu faço um ponto alto e aguardo. Dois pontos altos e aguardo. E agora, sim, eu puxo tudo. Faço duas correntinhas, laço, o próximo é a mesma coisa. Um ponto alto, aguardo. Dois pontos altos e aguardo. Três pontos altos e puxa tudo. Faço três correntinhas e executo aqui, novamente, o nosso pé de galinha aqui. Isso eu vou fazer em toda a volta. Vamos lá? Bem, pessoal, tô fazendo aqui duas toalhinhas. Porque a minha toalhinha verde, que a gente começou a fazer, acabou minha linha. É, realmente não vai dar pra terminar ela com esse restante de linha aqui só. Então, eu vou finalizar a bordar essa linha. E vou começar a outra brisa com brilho pra terminar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Separando, pronto. Vamos lá. Exatamente onde eu estou com essa toalhinha dourada é onde eu parei com a verde. Exatamente, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Fiz um ponto baixíssimo aqui. Aqui tá o pé de galinha aqui, ó. Tá bom? E eu vou fazer aqui. Vou entrar aqui no próximo ponto alto com um ponto baixíssimo. Aqui dentro, mais um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Dou a laçada aqui dentro. Eu coloco outro ponto alto. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos aqui dentro. Agora, eu coloco quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Dou a laçada. Aqui do outro lado, eu coloco um ponto alto. Outro ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Ok? Feito isso, eu vou fazer três correntinhas. Vou dar a laçada. Lembra que aqui nós temos três lotes de três pontos altos juntos, com duas correntinhas de intervalo? Aqui eu vou fazer dois. Um, dois, três pontos altos, todos na agulha. Agora, eu venho, laço e puxo a tudo. Faço duas correntinhas, laço. Entro aqui dentro e faço um, dois, três pontos altos juntos. Agora, eu faço três correntinhas, dou a laçada. E aqui, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. Sóis. Vamos lá? Bem, estamos assim por enquanto. Tá faltando algum, um pouquinho só, tá? Depois vai acabar. Vamos lá. Fiz aqui, dividi o pé de galinha em dois pontos B, ok? Então, dentro aqui, eu faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, laço. Aqui dentro, eu coloco um ponto alto, duas correntinhas, laço. Aqui dentro, eu coloco dois pontos altos. Feito isso, eu vou fazer quatro correntinhas. Aqui dentro, eu coloco um ponto baixíssimo. Faço quatro correntinhas, dou a laçada, entra aqui e coloco dois pontos altos, duas correntinhas, laço aqui dentro, eu coloco dois pontos altos. Então, é isso que você vai fazer toda vez que você encontrar aqueles dois, ok? Agora, eu venho aqui, faço três correntinhas, laço. Aqui, não tem dois blocos de três pontos altos juntos e duas correntinhas? Aqui no meio, eu faço um ponto alto e aguardo. Dois pontos altos e aguardo. Mais uma vez, o terceiro ponto alto e puxo tudo. Feito isso, eu faço três correntinhas, dou a laçada e aqui, eu repito exatamente o que eu fiz aqui. Vamos lá? Bem, aqui está. Na próxima carreira, eu vou fazer o ponto V, que é três correntinhas, mais um ponto alto, mais duas correntinhas e mais aqui dentro, dois pontos altos. Feito isso, então, eu vou fazer o quê? Usar quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Primeiro intervalo aqui, eu faço um ponto baixíssimo, quatro correntinhas. Próximo intervalo aqui, um ponto baixíssimo, mais quatro correntinhas. E aqui, eu venho e faço o meu ponto V, dois pontos altos, duas correntinhas e mais aqui dentro, dois pontos altos. Ficando assim. Ficando assim. Ok? O desenho está se formando, tá vendo? Legal, né? Agora, eu vou fazer aqui o ponto V, executado o ponto V, eu vou fazer quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Desço aqui e coloco um ponto baixíssimo. Quatro correntinhas. Desço aqui e ponto baixíssimo. Quatro correntinhas. Desço aqui e ponto baixíssimo. Mais quatro correntinhas. Laço, venho aqui e faço o ponto V. Que é dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, daqui, eu já dou a laçada, aqui no meio eu não vou fazer nada. Já vou direto aqui e faço dois pontos altos, duas correntinhas, laço, venho aqui, faço dois pontos altos e continuo a carreira. Vamos lá? Bem, terminado. Então, eu venho aqui, o meu ponto V, subo três correntinhas. Faço. Não, aqui eu já não vou mais três correntinhas, gente. Daqui onde eu estou mesmo, eu faço quatro correntinhas em vez de três. Então, eu já fiz uma, duas, três, quatro. No espaço, eu venho aqui e faço ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. No próximo, ponto baixíssimo. Mais um, um, dois, três, quatro. Mais um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Aqui no meio do ponto V, ponto baixíssimo. E um, dois, três, quatro. Aqui no próximo aqui, ponto baixíssimo. Ok? A gente vai em toda a volta. Vamos lá? Estamos terminando. Agora, estamos na última carreira. Deixei pra fazer aqui a última, porque... Exatamente o ponto baixíssimo que eu vou fazer agora vai ser onde a gente começou. Então, eu venho aqui, faço aqui um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou novamente fazer uma outra carreira igual a essa. Só que essa carreira é diferente, ó. Porque aqui na primeira correntinha das quatro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E no espaço, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, a diferença é quatro correntinhas que eu vou fazer aqui também. Igual a que nós acabamos de fazer. Só que a diferença é que vai ter um picô. Então, a cada duas correntinhas, você vai fazer uma, duas, três. E um ponto baixíssimo aqui. Aí, faz duas correntinhas. E vem aqui e coloca o ponto baixíssimo. Eu, particularmente eu, não gostei. Eu vou fazer mais uma vez pra vocês. Venho aqui, faço uma, duas correntinhas. Faço picô. Um, dois, três. Venho aqui no pé. Faço duas correntinhas. Ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Venho aqui na próxima argola e faço um ponto baixíssimo. É isso que você vai fazer nessa carreira. Agora, eu, Keila, arte quiliquina, não irei fazer. Eu não gostei. Não gostei. Então, eu vou finalizar apenas fazendo mais uma carreira de quatro correntinhas. E só. E já terminamos. Vamos lá? Bem, terminamos mais esse trabalho. Essa toalhinha de crochê. Espero que vocês tenham gostado dessa possibilidade que eu dei de duas, de fazer o picô ou não. E é isso. Compartilhe bênçãos, compartilhe arte quiliquina. Até a próxima. E até a próxima.